Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. No programa de hoje iremos dar prioridade mais uma vez a Cáritas Belém, que já fizemos alguns programas com a Cáritas, porque são várias as ações e os trabalhos que a Cáritas Belém realiza e nós precisamos conhecer cada vez mais. E você que é nosso fiel companheiro, nosso fiel telespectador, pode procurar na sua paróquia uma forma de se integrar na Cáritas da sua paróquia e automaticamente na Cáritas Belém. Nós convidamos dois diáconos que representam aqui a Cáritas, dois santos diáconos, o programa hoje é um pouco mais santo com a presença dos diáconos, o diácono Alexandre Martins, que é presidente da Cáritas. Mais uma vez, boa noite, Alexandre, seja bem-vindo à Janela Aberta. Boa noite, Théo. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouco mais dos trabalhos da Cáritas Belém. E o diácono Miguel Pinto, que está organizando a implantação dos núcleos da Cáritas nas paróquias de Belém. Boa noite, Miguel. Boa noite, Théo. Uma alegria poder estar aqui e falar desse nosso trabalho, que é um trabalho para Deus, para estarmos mais próximos desses irmãos dos núcleos, implantando os núcleos nas paróquias da Arquidiocese de Belém. Certo. Eu falei agora na abertura que, mais uma vez, a gente vai falar da Cáritas. Mas é porque a cada programa que eu faço com vocês da Cáritas, eu me surpreendo com o crescimento que a Cáritas vem tendo aqui em Belém. Mas muita gente pergunta, o que é a Cáritas? É uma organização da Igreja Católica? Ela tem uma ligação com algum organismo internacional? Então, cabe sempre esta pergunta para o nosso telespectador, Alexandre. O que é a Cáritas? A Cáritas, nós costumamos dizer que é um braço da caridade da Igreja. Então, ela vem fazer esse trabalho social, junto aos mais necessitados, em vários níveis. A nível internacional, através da Cáritas Internacional. A nível Brasil, através da Cáritas Brasileira, presente em Brasília. A nível regional, através da Cáritas Norte 2, que trabalha com as várias Cáritas do Pará e do Amapá. E a nossa Cáritas Belém, que vem a ser esse braço da caridade da Igreja de Belém. Vem a ser essa ação que não se contenta só na parte da evangelização, mas quer restaurar a dignidade das pessoas, indo ao encontro delas, buscando entender como é que podemos ajudar para que elas, de fato, sejam restauradas, essa dignidade. Então, a Cáritas vem ser isso. Ela, enquanto organismo, tem uma personalidade jurídica própria. Certo. Civilmente, ela tem um estatuto, uma personalidade jurídica própria, mas ela é 100% igreja. 100% ordenada segundo os preceitos da Igreja Católica, obediente ao nosso arcebispo, e queremos ser assim. É um trabalho da Igreja. Agora, Miguel, trabalhar com a Cáritas, a gente reforça aquela ideia da Igreja que trabalha com a dignidade humana. A evangelização também perpassa pelo trabalho, pelo resgate da condição humana, das pessoas se reconhecerem como pessoas, a figura de Deus, um homem digno, não é um homem da miséria, um homem abandonado, mas é um homem que tem uma penetração no mundo do trabalho, no mundo da dignidade, e planifica o conhecimento da caridade. Ou seja, o que é fazer a caridade no evangelho? É a plenitude. Queria que você falasse um pouco mais disso para nós, da importância da Cáritas no conceito de evangelização. Bom, a Cáritas de Belém, nós temos dentro do nosso lema, o amor resgatando a dignidade humana. Então, nós trabalhamos verdadeiramente para que aquele irmão, excluído, abandonado, enfim, flagelado por todas as condições sociais adversas que ele vive, que ele tenha verdadeiramente a sua vida resgatada, tendo a vida digna que Deus quer para cada um de nós, buscando nele tanto o alimento espiritual quanto o alimento material, encaminhando para os determinados trabalhos que podem aparecer dentro da profissão que ele escolheu, alguma coisa assim. Mas nós trabalhamos verdadeiramente na plenitude o todo do ser humano. Nós buscamos sempre na orientação do encaminhamento para as mais variadas necessidades que esse irmão possa ter dentro desse contexto. Então, aquela máxima que Jesus nos ensina, estive nu e me vestiste, estive doente, foste me visitar, estive com fome e deixe de comer, enfim, todo esse preceito que tem para que verdadeiramente aquele irmão tenha a sua vida digna, conforme nos pede o nosso Senhor. Agora, como é que foi montado, Alexandre, o grupo da Cáritas aqui em Belém? Em 2005 começou, foi isso? Exatamente. Dorani, na época, pediu que os diáconos já sejam ordenados, da primeira turma da Escola Diaconal Santo Efraim, pudesse assumir esse trabalho, já que o diácono, ele é formado para a caridade. Você está estudando na Escola Diaconal, sabe disso. O seu papel principal é a caridade, mas também a palavra, mas também a liturgia, mas como força do seu trabalho e da sua ação, a caridade. E ele solicitou que os diáconos, alguns deles, formassem a Cáritas e começassem os trabalhos. Então, através dessa formação, dentro das visitas pastorais, ele começava a ver as necessidades das pessoas. Então, por exemplo, daqui a pouco falaremos sobre os projetos da Cáritas, nós vamos ver os projetos nas ilhas. E como começou o projeto na ilha, por exemplo? Uma visita de Dorani, alguém chega com ele e diz assim, Dorani, para eu conseguir água, eu tenho que remar não sei quantas horas e nem sempre é água potável. Quando eu estou doente, eu tenho que tomar essa água aqui da frente de casa. E aí ele chegava com a Cáritas na época e diz assim, olha, o trabalho de vocês é desenvolver um projeto para conseguir resgatar essas pessoas. Não é possível que na região amazônica, com tanta água que nós temos, essas pessoas não tenham água potável para beber. Então, dessas visitas pastorais do arcebispo, da identificação das pessoas que nós acolhemos diariamente aqui na Cáritas, Cáritas tem a sede aqui na Cúria, várias pessoas que procuravam às vezes o arcebispo, procuravam os padres, dizendo, poxa, estou precisando disso. E às vezes dava um rodeio tão grande, nós sabemos da agenda apertada que tem o nosso arcebispo, dava um rodeio tão grande, para no final dizer assim, só precisando de uma cesta básica, né? Então, era necessário que tivessem pessoas que pudessem fazer esse trabalho, acolher essas pessoas com carinho, fazer uma visita na casa delas, identificar o que elas de fato precisam, o que muitas vezes dizem que precisam de uma coisa, mas nós chegamos lá e precisamos de tantas mais. Então, a Cáritas foi surgindo aí, da necessidade de cada pessoa, de cada comunidade, e dessas necessidades foram surgindo os projetos. Então, a Cáritas cresce na medida que as necessidades de cada pessoa, de cada comunidade, de cada grupo, também vai crescendo. Agora, eu sei que a Cáritas Belém tem um diferencial, Miguel, no sentido de pessoas que trabalham na Cáritas, ou seja, voluntários, senão não é possível fazer esse trabalho. Como é que hoje é organizado, em nível de funcionários, de voluntários, a Cáritas Belém? A Cáritas Belém, ela é composta pela sua diretoria, né? Que é o diaconal, né? Diaconal, o serviço da diaconia, né? É o diácono Alexandre, que é o nosso presidente, e temos um corpo diretivo. Nós temos duas funcionárias aqui, né? E nos núcleos, a Cáritas funciona com o corpo, é tudo voluntário mesmo, não recebem nada, assim, monetariamente, né? Então, nós trabalhamos bem essa questão de trabalhar verdadeiramente o amor à caridade. Na plena caridade, daquilo que nós somos chamados a levar esses irmãos, além do trabalho que fazemos, mas o amor, testemunhando o amor de Jesus por cada um deles. Então, cresceu muito, né? Porque são quantos núcleos que você está falando hoje? São 14? São 14. 14 núcleos, e nas mais variadas, em todas as regiões episcopais, né? Nós temos aqui, principalmente nas periféricas, nós temos já bastante núcleos, né? E pretendemos, até o final do ano, estarmos com 25 núcleos instalados. A gente sempre pede que os padres que vejam as experiências dos seus irmãos de ordem, as experiências que trazem frutos benéficos mesmo, né? E fomentar aos paroquianos o desejo ardente de trabalhar a caridade, que é como a forma da igreja estar próxima desses irmãos. Os núcleos foram criados exatamente para que a igreja esteja mais próxima desses irmãos todos, né? Isso é uma experiência que me veio, e veio que a gente tem que ir ver a realidade dos irmãos. Uma vez, aqui no escritório, no escritório central, veio uma pessoa pedir uma dúzia de tábua porque queria ajeitar alguma coisa na casa dele. E eu fui fazer a visita local lá, que nós fazemos sempre uma visita local. Cheguei lá e não precisava só de uma dúzia de tábua, ele precisava de uma casa completa. Precisava de um emprego e alguma coisa. E se encaminha nesse sentido, assim, né? Para resgatar verdadeiramente a dignidade dessa pessoa, dentro da sua necessidade. Agora, falávamos até antes de o programa iniciar, que este trabalho da Caritas, essa forma de funcionar a logística daqui de Belém, tem servido de inspiração para outras Caritas de outros estados. Inclusive, até a Internacional até ficou em surpresa dessa forma de voluntariado de que a Caritas de Belém funciona. Fale um pouco para nós isso. Exatamente. Recebemos em abril a visita do representante da Caritas Alemã, que perguntava, muito surpreso, como é que conseguimos fazer tanta coisa com apenas dois funcionários. E ele dizia que a experiência da Caritas a nível internacional é de que os funcionários recebam, né? Que as pessoas que trabalham diretamente na caridade recebam por aquilo. E dizer para ele, mas essa não é a realidade do Brasil. Na realidade, no Brasil, muitas vezes a gente até paga, né? Para poder fazer essa caridade, contribuindo com alguma coisa que está faltando e que tem que resolver e não tem como buscar. E ele ficava surpreso de ver que as pessoas se doavam, tendo como propósito, como inspiração, de fato, o Evangelho. O nosso trabalho é fazer com que eles entendam que isso é a missão de cada um. A Caritas é uma vocação também, eu costumo dizer para os diretores, para as pessoas que nos acompanham como voluntários. A Caritas é uma vocação, tanto é que, inclusive, faz parte da nossa parte espiritual. Todas as sextas-feiras, pela manhã, fazemos um momento de adoração. Então, fazemos esse momento todas as sextas-feiras, de oito às nove da manhã, estamos em adoração aqui na Cury. Para mostrar que, de fato, quem faz é Deus, nós somos apenas instrumentos. E a recompensa, até, vem muito maior do que um salário que poderíamos receber. Muito mais do que um benefício, uma bolsa, o que quer que seja. E isso, para ele, foi muito surpreendente, porque, normalmente, dizia como é difícil ter pessoas que queiram trabalhar recebendo, que dirá como voluntários. E até lembrar das nossas voluntárias, que trabalham também com a gente no nosso, vamos dizer assim, no nosso núcleo central, na nossa sede. Temos assistentes sociais, temos pessoas de comunicação, temos pessoas que dizem assim, eu vim aqui, eu não sei muito bem o que eu quero fazer, mas eu estou aqui para ajudar. Ótimo, receberam, entenderam no coração, de que podiam fazer algo diferente, de fato, fazem. Fazem, fazem a diferença. E essa é a nossa alegria, né? E acaba inspirando outras pessoas de que é possível, sim, fazer um trabalho, que, na realidade, quem faz é Deus, mas com essa disponibilidade de coração, com essa disponibilidade de serviço. Essa é a nossa alegria. Quer dizer, Deus precisa da colaboração humana. Ele gosta de que nós colaboremos e trabalhemos também para a construção do seu reino. O lema de vocês é esse, o amor respeitando a dignidade humana. É específico daqui de Belém, esse lema? Da Caritas Belém? Na realidade, o lema é esse nosso, da Caritas Belém. O amor resgatando a dignidade humana. Trabalhamos verdadeiramente nesse resgate da vida humana, dessa vida, para dentro, sobre os preceitos do evangelho, seguindo a doutrina da igreja, que nós procuramos aplicar de forma bem consistente para que a pessoa entenda qual é a missão nossa aqui, enquanto passageiros desse mundo, para vivermos a caridade e o amor que Jesus coloca nos nossos corações. Nós trabalhamos com bastante afinco essa questão do testemunho, né? Nós sabemos que a palavra convence, mas o testemunho arrasta, né? É verdade. Jesus tinha a palavra e deu o testemunho de amor. O testemunho, exato. E ensinou e fazia. Então, nós pretendemos, buscamos aplicar com bastante ênfase essa questão. E o que surpreende mesmo é que cada vez que nós chegamos no núcleo, já tem aumentado o número de voluntários. E algumas paróquias em que a gente visita, onde não tem o núcleo, eles perguntam, quando é que vai ter o núcleo aqui? Aí eu digo sempre, converse com o seu paróquio, peça para ele, e nós viremos aqui com a maior boa vontade, ou eu, ou qualquer um, pessoa da equipe, o Diácono Alexandre. Sempre a gente pede que, porque o núcleo, ele funciona sobre a estrita orientação do paróquio. Claro, claro. Obediência, não pode ser diferente. O núcleo, ele trabalha de forma, vamos dizer assim, autônoma, mas sobre a orientação do pado. Claro. Algumas orientações que nós vamos lá, é no sentido da abordagem, de como chegar para o nosso mestre simão necessitado e orientar para alguma coisa, né? Nós sempre trabalhando, nós temos um corpo. Quer dizer, o paróquio pode solicitar a vocês a implantação do núcleo na paróquia dele? Pode, pode. Pode, pode fazer essa solicitação. Nós vamos, sempre fazemos uma visita antes a ele, explicamos como é que funciona, que muitas das vezes, no momento em que vai dar a formação, ele pode não estar presente, mas ele já tem conhecimento. Claro. Aí ele convida as pessoas, né? A gente recomenda que ele convide as pessoas durante as celebrações das Santas Missas, para que participe, e nós recomendamos que tenha dois ou três de cada grupo, movimento ou serviço da paróquia, para que eles conheçam o serviço. Porque a Cáritas não é uma pastoral a mais que vem assumir o lugar de outro, tirar o lugar de outro, não. A Cáritas vem para subsidiar todas as outras pastorais dentro do trabalho que ela desenvolve. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os projetos que a Cáritas já desenvolveu e vai desenvolver, mas eu queria registrar aqui que a implantação da Cáritas no Brasil deveu-se muito à ação de Dom Eugênio Salles, que nós perdemos semana passada, faleceu, já está na casa do pai. Dom Eugênio foi muito importante, tanto na campanha da fraternidade, quanto na implantação da Cáritas. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Cáritas Belém, que ficou melhor, porque Belém ficou mais amplo. Antigamente era Cáritas Arquidiocesana. Eu estou recebendo aqui os dois diáconos que representam a Cáritas, o Alexandre Martins e o Miguel Pinto. Houve essa mudança por quê? De Cáritas Metropolitana, era Metropolitana, depois Arquidiocesana, agora ficou Cáritas Belém. Exato. Quando era Cáritas, ela começou como Cáritas Metropolitana, de Belém. Carinhosamente nós chamávamos de Cámebe. Só que Cámebe, você perdia a força do nome Cáritas, que é tão conhecível a nível nacional como internacional. Então você falava assim, não, eu sou da Cámebe. O quê? Mas o que é Cámebe? É diferente você falar, eu sou da Cáritas. Então o nome Cáritas, ele tem essa força e deve ser utilizado essa força. Então nós retiramos esse, vamos dizer assim, esse apelido de Cámebe e colocamos Cáritas Arquidiocesana de Belém, porque queremos dizer para todos que somos da Arquidiocese. Mas infelizmente, Théo, nós sabemos que a nossa igreja em alguns lugares, ela é excluída. Então recebemos muitas orientações, inclusive a nível de projetos, que se nós continuássemos com o nome Arquidiocesana, nós teríamos dificuldade de entrar com projetos em alguns lugares. Sim. Então, mesmo sabendo que no nosso coração, na nossa fé, na nossa alma, continuamos firme e forte como Arquidiocesanos, nós tivemos que tirar a palavra Arquidiocesana e hoje simplesmente somos Cáritas Belém. Mas no nosso estatuto, nossos preceitos, todos seguem a doutrina da igreja e seguem o arcebispo como seu líder principal. No bloco anterior, você estava falando da importância, Miguel, da Cáritas na paróquia e eu queria resgatar isso para que os paróquios não tivessem medo de pedir a Cáritas, porque ela não substitui a pastoral social. Eu já escutei coisas assim, não, porque vai substituir alguma pastoral. A Cáritas não vem para substituir pastoral nenhuma, vem somar, não é isso, Miguel? Exato. A Cáritas, o núcleo da Cáritas, o serviço do núcleo da Cáritas paroquial, inclusive nós orientamos nas formações para que os seus componentes, os seus voluntários não cheguem a interferir no trabalho de nenhuma pastoral, pelo contrário, nós vamos subsidiar todas aquelas pastorais. Por exemplo, em uma visita que nos é pedido, uma pessoa pede uma, vamos dizer, alguma coisa... As tábuas, vamos lá. As tábuas, vamos lá. Pede uma tábua, uma dúzia de tábuas lá para construir alguma coisa na sua casa, para melhorar alguma coisa. Na visita que o voluntário faz lá, ele vai, com o seu olhar cristão e amoroso, né, o olhar verdadeiramente daquele que ama, ele vai e pode identificar muitas situações que aquela família vive. Por exemplo, uma criança que não é batizada, um casal que vive em desarmonia conjugal, um casal que não recebeu o sacramento do matrimônio, a própria criança em estado de desnutrição, jovem que não participa de nenhuma atividade da igreja, o próprio chefe da família está desempregado quando tem uma mão de obra disponível, que pode precisar do trabalho paroquial. Então, tudo isso nós levamos, por exemplo, identificamos uma criança que não é batizada, vamos dizer assim. Ah, certo. Perguntamos assim, ô, minha senhora, o menino aqui já é batizado, alguma coisa assim? Que tal, como é o nome dele? Então, nós trabalhamos nesse sentido assim, de interagir com eles. Não, não é batizado, porque nós nunca, nunca podemos e tal. Encaminhamos para a pastoral do batismo naquela paroquial, visitamos uma família em tal lugar assim, tem uma criança que precisa do batismo, os pais querem, mas não tem condições, vamos lá, visita. Ok. Sacramento, enfim, todo esse trabalho, que não é somente dar o pão, mas ensiná-lo também, a buscar através, justamente que nós resgatamos a divinidade da pessoa humana nesse sentido. Nós ajudamos na parte material, mas também nós queremos ajudar na parte espiritual, para que aquele irmão também tenha verdadeiramente o seu direito garantido ao sacramento. Claro, claro. A igreja se preocupa, nós nos preocupamos muito com isso também. Aí se encaminha para as pastorais existentes na paróquia. Por exemplo, vamos dizer assim, numa paróquia onde tem o núcleo da casa e não tem a pastoral da criança, mas identifica-se um grande número de crianças nas visitas que se fazem, de crianças que estejam com problema de desnutrição, fora do peso. Nós podemos orientar para que ele possa ir na pastoral da criança, que a paróquia é próxima, que tem, ou encaminhar, ou então fazer com que uma equipe da paróquia, da pastoral da criança, vá lá naquela paróquia, visite, oriente, forme até os líderes lá. Então, tudo é um trabalho de integração. Ninguém fica de fora. Ninguém fica sem uma resposta nossa. Nós queremos sempre estar presentes, orientando para que aquele irmão tenha a sua vida resgatada. Então, a visita às famílias é o ponto. Por exemplo, o ele pedir, vamos dizer assim, é o que nos leva a ir lá com ele, vamos dizer, a sua necessidade. Já teve a ocasião, Estel, em que eu fui fazer uma visita e a pessoa pediu uma dúzia de tábua. Ele chegou lá e não era só uma dúzia de tábua que precisava. Ele precisava de, vamos dizer, de telhado, de construir a casa toda. Porque era indigno até, aos olhos de nós cristãos, ver uma pessoa naquela situação. Na miséria, né? Na miséria. Na miséria social que existe. Exato. A questão é extremamente da miséria absoluta. Nós temos visto quadros que nos levam, verdadeiramente, a repensarmos a nossa condição como cristão e o que fazermos por aquele irmão. Chegar com que aquele irmão tenha a sua vida resgatada dignamente mesmo. Então é um ganho, né, Alexandre, para a paróquia. Ou seja, ela teria, entre aspas, especialistas mais nessa parte e ajudaria, além da formação catequética, doutrinária, ter um braço da Caritas na paróquia, ampliaria essa dimensão da evangelização. Sem dúvida. Esse trabalho, desse acompanhamento, essa visita que nós tanto insistimos nas nossas formações, nós sempre dizemos, a visita na família é fundamental. E daí você, através dessa visita, como o Miguel falava, você começa a perceber várias coisas. Então, o paróquio que recebe o Núcleo da Caritas, além de ter essa equipe formada para esses atendimentos, para essas pessoas que vão até a paróquia, pedir para alguma coisa, as mais diversas coisas nos pedem, né, alimentos, remédio, roupa, emprego, passagens, cadeira de roda, tantas outras coisas. Você tem uma equipe para fazer esse atendimento dessas pessoas, nós orientamos aonde elas podem encontrar parcerias, onde você pode encontrar alguém que possa doar uma cadeira de rodas. Nós temos parceiros que dizem, olha, aqui você encaminha a pessoa e nós conseguimos a cadeira de roda. Onde nós podemos conseguir uma passagem, por exemplo. É claro que você precisa averiguar de fato se a pessoa quer uma passagem, porque nós conhecemos tantas histórias de pessoas que dizem, né, de pedintes, que na verdade não são pedintes. E acabam atrapalhando pessoas que de fato querem e precisam, né. Mas nós costumamos dizer que nós levamos ele até dentro do ônibus, se for o caso, ou até dentro do barco, para garantir de que de fato a pessoa está usufruindo daquilo que ela recebeu. Então, além de ter essas pessoas, desse acompanhamento, desse atendimento, a Caritas, seja a nível de Belém, seja a nível internacional, também trabalha com projetos. Então, o paroco que recebe o núcleo da Caritas, ele tem toda a assessoria. Nós temos aqui na Caritas Belém uma equipe que trabalha, começou mais formalmente este ano. É uma pessoa que foi contratada para trabalhar exclusivamente com projetos. ela tem uma formação excelente na parte de desenvolvimento de projetos, de conseguir projetos também que sejam financiados, onde mandar, para onde mandar e como conseguir. Então, você tem essa assessoria para a paróquia, de repente o paroco hoje pode estar nos escutando e dizendo assim, poxa, mas eu tenho um projeto de uma creche aqui na paróquia, há tanto tempo arquivado, não tem ninguém que desenvolva esse projeto, não tem um engenheiro que possa fazer uma planta, não tem um arquiteto, nós temos. Instale o núcleo da Caritas e você vai ter toda essa assessoria para poder desenvolver esse projeto. E nós queremos poder partilhar disso tudo. Isso tudo é trabalho da igreja. Então, a Caritas trabalha com esses projetos sociais dentro da realidade de cada paróquia, Theo. Isso que é importante, porque não é algo informatado. Cada paróquia tem a sua realidade e é importante perceber isso. Porque, logicamente, um trabalho como o sanitário ecológico das ilhas não cabe, talvez, numa paróquia urbana, haja uma necessidade de outras coisas, talvez uma lavanderia comunitária, enfim. Seria essa a lógica. A Caritas analisa a singularidade de cada paróquia. O que nós estimulamos, veja qual é a identidade da sua paróquia. Sua paróquia é urbana? Sua paróquia é mais formada por centros residenciais? Então, verifique dentro da realidade da sua paróquia que trabalho social você pode fazer. Então, nós temos o trabalho, por exemplo, da paróquia da Trindade. Foi verificado a quantidade de pessoas de rua que dormem ali embaixo de uma... Nos arredores. Nos arredores, nas praças. A questão da Praça da República, a questão das drogas. Mas, então, vamos desenvolver um projeto voltado para esse público. Nós temos a realidade das ilhas, que é uma realidade totalmente diferente da paróquia da Trindade. Vamos fazer um trabalho voltado para os ribeirinhos. Eles tanto diziam para a gente, assim, poxa, hoje nós temos o projeto da água, ótimo, maravilha. Hoje nós temos o projeto do sanitário, ótimo. Mas, metade do ano nós temos açaí. Daí a gente tem o que comer. Não é só na questão do açaí, mas como se manter economicamente. E quando não tem açaí, a gente passa fome. Então, eu queria que você desenvolvesse um projeto para garantir que a gente tivesse uma renda na época que não tem o açaí para poder vender lá no Ver o Peso. E nós desenvolvemos o projeto das biojoias. Reciclando através de caroço de açaí, você preparar joias de bijuterias, etc., para as pessoas terem uma renda. Então, você vê que vai surgindo da necessidade e da particularidade de cada lugar. Cada lugar tem um jeito de ser, um jeito de agir, um jeito de viver. E nós queremos e dizemos isso muito claramente para o paroco. Mais do que ninguém, senhor paroco, o senhor sabe a realidade da sua paróquia. Identifique com essa realidade qual é o apelo mais urgente e vamos fazendo esse trabalho. E conte com a gente para assessorá-lo no que for preciso. Aqui, você já falou, já falamos dos projetos, água em casa, limpa e saudável. Acho que esse projeto nós já falamos em outro programa, o sanitário, ecológico e seco, que foi um programa só para isto mesmo. A gente fez um janela só para isto. E temos isso aqui, reciclando vidas, apoio a catadores de materiais recicláveis. Eu queria que você falasse mais sobre isso, Miguel, esse projeto aqui. Esse projeto é um projeto que é desenvolvido lá na comunidade Santana do Aura. Está sendo desenvolvido lá. Trabalha com os materiais recicláveis, com algumas associações. Esse projeto está em fase já, para que nós solucionemos e demos continuidade e finalizemos o projeto. Eles estão hoje, já foi determinado pelo presidente que eu acompanhasse, desenrolar, esse reciclando vidas, também para que eles tenham uma fonte de renda a partir dos materiais recicláveis, em parceria com a Cáritas Brasileira também, esse daí, do Regional Norte 2. Então, é lá em Santana do Aura. Tem um galpão já construído. Nós vamos trabalhar agora com um projeto de uma fábrica de vassoura, feito de garrafa PET. Nós vamos ter agora, semana que vem, uma reunião com a comunidade, lá para ver a finalização do projeto e o encaminhamento de todo esse projeto. Então, além disso, nós temos a questão que o Diácono falou, o Diácono Alexandre falou, no trabalho exatamente com essas atividades sociais, por exemplo, o núcleo também, lá em Santana do Aura não tem um núcleo, é um projeto que foi implantado lá pela diretoria e que nós vamos acompanhar justamente com a Cáritas Brasileira, que é o vassouras de garrafa PET. Aproveitando o material reciclável, que é muito alto. Eu queria ressaltar também a questão desse resgate da dignidade que a gente tem insistido. As pessoas dizendo assim, eu já não quero ser chamado de catador de lixo, mas eu quero ser um agente ambiental. Eu deixo de contribuir para jogar lixo no meio ambiente e através daquilo que eu recolho, que eu reciclo, eu gero renda para mim e consigo ter um trabalho eficaz na natureza. Tanto se fala hoje de ecologia, mas tanto se esquece do papel do homem dentro dessa ecologia. Então, você vê que esse projeto ele vem falar disso também. Nós vamos implantar uma balança, uma prensa, para que essas pessoas façam o seu trabalho, façam a coleta, a separação, a prensa, a pesagem e têm essa renda. Então, esse trabalho ele vem favorecer isso das pessoas, esse resgate. Lembrando que cada projeto também é feito toda a parte de formação para a pessoa. Não adianta você chegar lá e colocar uma balança em uma prensa e ele te vira. Você faz esse trabalho de formação com ela, entendendo como pode ser feito um trabalho de cooperativismo, como pode ser feito um trabalho de comercial para a venda daquele produto, como atender as pessoas. Você tem todo um cuidado para que não seja algo que você simplesmente lance e vire as costas e a pessoa não saiba como continuar a partir dali. Na verdade, você instrumentaliza e capacita as pessoas para que aquele trabalho dê frutos e continue para que você possa atender uma outra comunidade, um outro lugar. Esse é o raciocínio. E acompanhamos também a formação. Os trabalhos já realizados. Acompanhamos. Nós pretendemos acompanhar assim, assiduamente, para ver o desenrolar, porque o nosso próprio trabalho também, ele requer também que para nós também vejamos onde poderíamos ter falhado em algum momento, em alguma etapa, para nós corrigirmos em outras etapas, em outras ocasiões. e isso tem, assim, a comunidade aceita com bastante serenidade, a gente vai dar as formações todas, né? Além do que, também, o núcleo, o núcleo, falando um pouco do núcleo agora, também que é a menina dos olhos, né? A gente trabalha sempre essa questão também do meio ambiente. O trabalho do meio ambiente, por exemplo, nós temos paróquias aí que trabalham, por exemplo, reciclando o papel jornal, fazendo cestas, bolsas, potes, por incrível que pareça, cofres de, para guardar as moedinhas, eles fazem com o papel que eles derretem e fazem, fazem uma mistura lá que eles conseguem construir isso aí. Tudo isso para gerar renda para o núcleo. Além também, que o núcleo, por exemplo, se o núcleo detectar numa pesquisa ou num trabalho de campo lá, falta de documentos, orientações sobre como escovar o deixe, ele pode se dirigir a nós aqui para que a gente possa através do IDHI, alguma, do SESI, do SESC, alguma coisa assim, para encaminhar equipes para dar esse tipo de trabalho, fazer aquelas ações sociais que nós temos conhecimento. Estilo como foi, até me adiantando um pouco, Jaco, da Fira da Caridade, que nós tivemos no mês de maio passado, lá na Praça da República. Então são ações desse tipo que nós queremos fomentar. Uma presença dos núcleos, do poder público, chamando para que também nós possamos, em parceria com toda a sociedade, trabalhar verdadeiramente o resgate da vida dessas pessoas. Isso que tem crescido bastante, Caritas, um trabalho desse que resgata a dignidade, atrai as pessoas, atrai a causa do reino de Deus. E o projeto Carinho de Mãe, queria que vocês falassem, mas daqui a pouquinho, do nosso apoio cultural. Tá bom? Fica um projeto interessante, vocês vão gostar. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando prioridade a Caritas Belém. Estamos recebendo dois diáconos, o diácono Alexandre Martins, que é presidente da Caritas, e o diácono Miguel Pinto, que está sendo responsável pela implantação dos núcleos da Caritas nas paróquias. Falávamos de projetos no bloco anterior e eu terminei perguntando sobre o projeto Carinho de Mãe. Eu queria conhecer um pouco qual é a lógica dele, como ele nasceu, se destina a quê. O projeto Carinho de Mãe surgiu como uma ação concreta da Campanha da Fraternidade de 2008, que falava da defesa da vida. E um dos pontos de ação dizia construir casas de acolhimento a mulheres gestantes que querem ter aquela criança, mas muitas vezes, esforçadas pelo parceiro, pela sociedade, pela família, a obrigam a não tê-lo e forçam o aborto, forçam a uma atitude desesperadora, que nós sabemos que existe. E esse projeto visa acolher essas mulheres, mas não só acolhê-la e ter um local para onde ela fique, mas poder proporcioná-la um pré-natal digno, poder proporcionar, enquanto ela está presente, uma formação para ela, seja a nível profissional, onde ela possa aprender uma profissão, curso de formação informática, trabalhos manuais, várias oficinas, também ter o acompanhamento psicológico desta mulher, o acompanhamento psicológico do parceiro dela, da família, quando necessário, ter um trabalho com assistentes sociais, identificando como pode, fazer para reintegrá-la, e a formação espiritual, através dos momentos de oração, os retiros, os momentos de celebração, é poder acompanhar essa mulher, que às vezes diz assim, eu não tenho opção, eu não posso ter esse filho, nós queremos dizer para ela, você sim tem opção, muitas vezes ela diz assim, não, não tenho onde ir, com o que ficar, você expulsa de casa, nos procure, queremos dar essa opção para você, de fato hoje, nós de uma certa forma, já realizamos isso, através até do trabalho, eu faço parte também, da comissão, que eu disse na defesa da vida, na qual eu já estive aqui, conversando com você, e também da família, da comunidade, família de Nazaré, e quantas vezes nos chegam pessoas, que falam isso, e nós improvisadamente, acolhemos na casa de alguém, de um amigo, e vamos fazendo essa, dando essa tratativa, tudo, nós queremos alguma coisa, de fato, que possa acolher essas mulheres, e através da parceria, com a paróquia de São Jorge, que tem um espaço, tão bom e tão bonito, chamado Retiro de Emmaus, ali próximo, Augusto Montenegro, queremos desenvolver lá, esse projeto, então, é necessário reformar a casa, é necessário, instalar com as várias, salas, com os vários locais, que a gente previu, no nosso projeto, estamos com ele, todo pronto, e devemos agora, junto desse trabalho, que nós, eu falava no bloco anterior, de, que nós temos um grupo, que trabalha, com esse desenvolvimento, de projetos, lançá-lo, para conseguir, e os financiamentos, necessários, para a construção, então, a gente espera, que muito em breve, seja uma realidade, dentro da arquidiocese de Belém, esse projeto, para acolher essas mulheres. Com certeza. Pedro Miguel, muita gente não pode pensar, assim, a Caritas Belém, ligada à arquidiocese, atende ao público católico, eu fiquei agora, com essa dúvida, eu sei que, vocês têm essa abertura, mas, há muita gente, que pode perguntar isso, queria que vocês esclarecessem, qual é o povo, que é atendido, pela Caritas? Olha, dentro da orientação, da igreja, nós não podemos excluir, ok, então, independente de raça, credo, qualquer etnia, qualquer coisa, que seja, nós atendemos, porque, em nossa frente, está sempre o filho de Deus, é Jesus Cristo, é o próximo, é o próximo, que está lá, então, é aquele, que está, dizendo, tenho sede, tenho fome, estou nu, sempre olhamos, e não vemos, é assim, os nossos irmãos, porque são de outra religião, não, se vemos como o filho de Deus, e nossos irmãos, nós não excluímos nenhum, inclusive, tem pessoas, que já foram beneficiadas, dentro do projeto, que não são católicos, né, e nós, falamos com eles, e dizemos, que nós, nós, queríamos vê-lo, com a água limpa, e saudável, em casa, com o seu sanitário, ecológico, recebendo, também, por exemplo, no Belém, a Casa do Pão, também, nós atendemos, as pessoas, que tem lá, as suas necessidades, as pessoas, vão no núcleo paroquiais, onde tem a Cáritas, e vão lá, que não são, da nossa religião, e nós atendemos, a orientação, é que não fique ninguém, sem atendimento, e mesmo, outras instituições, que também, não são católicas, não foi, apenas uma vez, mas, várias vezes, tivemos oportunidade, ao receber doações, por exemplo, do Ibama, recebemos, há dois anos atrás, uma doação de pescado, e você imagina, que nós não tínhamos, nenhuma câmara frigorífica, para poder, aguardar, né, e, ligamos, para várias paróquias, ligamos, dizemos, olha, temos nove toneladas de pescado, e precisamos distribuir, hoje, não dá para esperar, para amanhã, né, e tivemos, que rapidamente, fazer isso, e dentro do nosso cadastro, né, tinha algumas instituições, espiritas, alguma instituição, presbiteriana, onde nós ligamos, nós temos, você quer? Você quer? Claro que queremos, isso que é bonito, né? E fizemos essa doação, e, e, e veja, sem nenhum, constrangimento, sem nenhum problema, graças a Deus, podemos fazer, tivemos essa oportunidade, de ajudar, a todos, todos são filhos de Deus. Lógico. Queria que vocês falassem aqui, da Feira da Caridade, que ocorreu, 27 de maio, na Praça da República, eu já soube até, e Dom Alberto, que até colocaram o calendário, da arquidiocese, o que foi essa feira? Exato. Dom Alberto, nas suas várias viagens, que ele faz, ele via, como ele vê, algumas feiras, sendo realizadas, a nível Brasil, como, por exemplo, a Feira da Providência, no Rio de Janeiro, a Feira das Nações, em Brasília, onde, é montado, num determinado local, vários estandes, e, nesses locais, são, demonstrados, para a sociedade, aquilo, que as ações sociais, da igreja, podem oferecer. E ele nos chamou, ainda no ano passado, por conta da nossa Assembleia, e nós falávamos, do desejo de fazer, uma semana da solidariedade, a nível, do que existe hoje, na Caridade Brasileira, e lhe disse, eu tenho algo melhor, eu queria que você, desenvolvesse, uma semana da caridade, uma Feira da Providência, eu não sei muito bem o nome, mas eu queria que você, desenvolvesse algo parecido, né, e nós, inicialmente, queríamos fazer uma semana, mas, dissemos assim, do Alberto, podemos começar, com mais, né, um tamanho, um pouco menor, esse ano, para entender, mais modesto, mais modesto, porque, de fato, foi uma primeira experiência, e daí, realizamos, graças a Deus, no dia 27 de maio, na Praça da República, no domingo, dia de Pentecoste, que dia bom, para poder fazer, falar de caridade, no dia de Pentecostes, a primeira Feira da Caridade, onde nós colocamos, a renovação dos votos, dos diáconos, a renovação dos votos, dos diáconos na catedral, e foi um momento, extremamente, gratificante, nós colocamos, nós colocamos as várias pastorais, lado a lado, coisa que, às vezes, é difícil da gente fazer também, né, no dia a dia, é tão corrido, né, então, você via um estande do lado, pastoral do idoso, pastoral do menor, pastoral da criança, pastoral da ST AIDS, várias pastorais, e queríamos, também, trazer o poder público, então, nesse momento, também chamamos, governo do estado, prefeitura municipal, então, tinha médicos atendendo, tinha odontólogos, tinha pessoas dando vacina, tinha pessoas que não tinham documentação, há tantos anos, então, você podia emitir, certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de trabalho, tirar foto, enquanto nós estávamos nas ações, falando das pessoas, falando dos trabalhos, etc, com as pessoas visitando os estandes, entendendo um pouco melhor, tudo, no palco, o show católico, o show com o artista da terra também, e culminando com o momento ápice, com a celebração da Santa Missa, com o Dom Alberto, ali na Praça da República, sobre um sol, o escaldante da nossa Belém, mais bonito ver as pessoas, ali se escondendo embaixo da mangueira, se escondendo ali embaixo dos estandes, mas não arredaram o pé, nós vimos no rosto das pessoas, a alegria de poder fazer parte, daquele momento, e o Dom Alberto disse assim, ok, aprovado, mas ano que vem, eu quero que seja uma semana, já nos deu esse trabalho, e disse assim, eu quero que fique no calendário da arquidiocese, e que seja como nos outros estados, então nós queremos visitar outras feiras que acontecem a nível de Brasil e outros estados, entender como é que funciona, como é que é a organização, e com aquilo que nós conseguimos, com a experiência desse ano, ano que vem, poder fazer melhor, pensando no primeiro semestre, que é um momento que eu acho que é melhor para fazer, o segundo semestre nós temos o Sírio, temos muitas coisas no segundo semestre, onde todas as ações são voltadas para o Sírio, já temos o projeto também da Belém Casa do Pão, que é o Natal, que é feito no final do ano, novembro e dezembro, então o primeiro semestre é o momento ideal para fazermos a feira. E o Belém Casa do Pão começa quando, Miguel? Assim, a arrecadação, na verdade, dessas coisas, porque pegou bem, né? Pegou bem Belém Casa do Pão. Na realidade o Belém Casa do Pão e deveria acontecer todos os dias, dentro da Arquidio Santos, né? Porque o pessoal não tem fome somente no Natal. Mas nós desenvolvemos esse trabalho, já a partir de agosto, já a gente já está começando a trabalhar, aliás, desculpe, não foi no agosto, agora já começamos a fazer algumas reuniões, preparatórias, chamando as paróquias, chamando os núcleos, para começar já o trabalho de formação, de capacitação, de como é que nós vamos trabalhar, ouvindo os mais variados voluntários, todos os voluntários, nós escutamos as suas opiniões, o Ninho de Acuna Alexandre já teve uma reunião com eles, para que a gente comece a trabalhar, para aprimorar. O sentido é cada vez mais aprimorar e atender cada vez mais o número de pessoas, dentro do projeto do Belém Casa do Pão. Agora, Alexandre, muita gente está nos assistindo, muita gente que vai, com certeza, procurar vocês, daqui a pouco vamos dar o telefone, também o site, mas pode ser alguém que não tenha tempo, não possa dedicar a sua tarefa para a Caritas, mas ele quer colaborar, ele quer ser um amigo da Caritas. Existe algum tipo de ação nesse sentido? Existe. Temos amigos de não sei de que, por que vocês não criam o Amigos da Caritas? Existe, de fato existe, o Amigos da Caritas, que são pessoas que dizem assim, eu quero contribuir, mas eu não tenho como estar lá no dia a dia. Exato, exato. Mas eu quero poder contribuir. E nós vamos até a casa da pessoa, fazemos um cadastro da pessoa, e contamos com a contribuição dela, para ajudar todos esses trabalhos. Nós não temos nenhuma fonte de renda. Aquilo que nós gastamos no dia a dia, com funcionários, com telefone, com impostos, com tantas coisas, nós vivemos da solidariedade das pessoas. Então, contamos você que está nos vendo agora, que gostaria de contribuir, que nos procure na sede da Caritas, e diga assim, eu quero ser um amigo da Caritas, eu quero contribuir para que esses projetos sociais continuem acontecendo, que as pessoas continuem mudando de vida, e essa é a minha forma de ajudar. E nós dizemos que ajuda tanto quanto aquele que está lá no dia a dia, porque ele contribui para que essas ações continuem. Então, faço esse apelo a você que está nos vendo. Eu vendo esse programa hoje, eu decidi que quero contribuir. Não importa a quantia, Théo. As pessoas às vezes dizem, mas eu não tenho muito o que doar. Não, não importa. Se você puder contribuir. Ah, mas eu não tenho tempo de levar a minha contribuição na Caritas. Não tem problema, nós vamos até você. O importante é você poder contribuir, e nós podemos continuar o nosso trabalho. E o telefone que é de vocês é esse, 32250370? Exato. É isso. 32250370, 32250370, 9-1, prefixo aqui de Belém, repetindo, 32250370, com esse telefone você entra em contato com o pessoal da Caritas. Mas há um site também, qual é o site de vocês? www.caritasbelém.org E o nosso e-mail, caritasbelém, arroba hotmail.com Vamos repetir, www.caritasbelém, tudo junto, sem acento, sem nada, .org .org, não tem BR? Não tem BR, .org. E o e-mail, caritasbelém, arroba hotmail.com com isso você entra em contato com a gente e nós... Para ser o amigo. E quem quiser ser realmente o voluntário? Eu assisti ao programa agora e descobri que a minha vocação é trabalhar com a Caritas. Como é que faz? Ele pode também procurar a sua paróquia, se tiver o núcleo da Caritas, ou ligar para esse número que foi colocado e saber se na sua paróquia existe o núcleo da Caritas. Se não tiver, ele pode ser um voluntário nosso aqui pelo escritório central até. E também ele pode conversar com o seu paróquio para que ele possa criar um núcleo da Caritas. Já que ele está se dispondo a esse trabalho dentro do voluntariado da Caritas, ele podia muito bem ser um dos articuladores do núcleo dentro da paróquia. Então a pessoa que quiser ser um voluntário pode procurar na sua paróquia ou então agilizar para que tenha um núcleo na sua paróquia. E paróquias do interior, por exemplo, que não sejam da região metropolitana, como fazem para entrar em contato com vocês e vocês estão viajando? Como é que é isso? A Caritas está presente em várias dioceses. No caso, nós temos, por exemplo, a Caritas de Bragança, a Caritas de Vigia. A Baitetuba deve ter, né? A Baitetuba tem. Então, a pessoa procura a Caritas. É a mesma logística. É a mesma coisa, né? Dentro desse trabalho de resgate, da dignidade. É claro que, como nós falamos no início, cada um tem a sua identidade. Então a Caritas de Bragança, por exemplo, faz um trabalho muito bonito com oleaginosas, com plantas medicinais, um trabalho junto da pastoral da saúde e tudo. Então, cada paróquia, cada Caritas tem a sua identidade, né? E a pessoa do interior pode procurar. E se não tiver, procure uma mais próxima para poder fazer esse trabalho. O importante é participar, né, Miguel? É, o importante é que as pessoas estejam se dispondo a esse serviço, a esse serviço da caridade. Por exemplo, nós, eu já estive, por exemplo, em Baitetuba, aliás, em Barca Arena, numa das reuniões que teve lá, eu conversando com o padre lá, o Gintomar, que é o secretário regional da Caritas, ele disse, olha, o Diácono Miguel tem uma experiência muito boa de núcleos da Caritas, núcleos paroquiais. Ele disse, então, você não sai daqui se antes falar com essa assembleia toda reunida aqui. E nós conversamos lá, falamos para eles, e ficou com essa disponibilidade de criar também núcleos da Caritas dentro da diocese de Baitetuba. Assim como também, né, nós temos essa experiência voltada para que seja levada para outras dioceses também. Na Caritas de Castanhal também, que o presidente atual é o nosso, é o meu antecessor, né, o Diácono João Bojo, né, ele se mudou para vigia, hoje trabalha na Caritas de Castanhal, e Dom Carlos disse assim, não, todas as paróquias terão um núcleo da Caritas de Castanhal. E daí ele já começa esse trabalho também lá, a exemplo do que ele iniciou aqui na Caritas de Belém. Quem sabe no próximo programa, que faremos vários, porque a Caritas merece essa visibilidade, vocês dirão, até ou já todas as nossas paróquias de Belém já tem o núcleo da Caritas. Oxalá isso aconteça. Queria agradecer a ambos a participação aqui no programa. 30 segundos para as considerações finais, desejar sucesso, felicidade nesse trabalho desempenhado por vocês. Por favor, Alexandre. Eu que agradeço até o espaço do programa, o espaço da TV Nazaré, dizendo que estamos à disposição, como Caritas, como Igreja de Belém, para poder levar essa palavra através de ações concretas, gestos concretos, para as pessoas que precisam. De fato, é muito gratificante saber que Deus nos chama para essa missão. E queremos fazer dessa missão, de fato, a vocação da presença da Caritas. Se você se sentir chamado, não tenha dúvida, nos ligue, nos procure, e procure saber um pouco mais como você pode contribuir. Tenho certeza que muita coisa boa pode ser feita. Miguel? Nós agradecemos, já o Diácono agradeceu em nome da Caritas, e eu digo sempre, como dizia São Vicente de Paulo, dar um pão ou um prato de sopa, qualquer um pode fazer. Mas ver o que tem por trás, qual é o sentimento que tem por trás. E esse serviço da Caritas, o serviço da Caridade, do amor ao irmão, eu vejo, me digo para todos, que é como você olhar, por exemplo, a Basílica de Nazaré, meio dia. Tem a sua beleza externa, mas adentra ela, que tu vai ver a beleza dos vitrais, a sua beleza toda, a sua luminosidade. Então, para mim também, esse serviço da Caridade, é como assim. Quando você adentra o serviço da Caridade, é que você vê verdadeiramente a beleza do servir ao irmão. Isso é muito, muito, muito gratificante para nós, como cristãos. Eu tenho crescido espiritualmente muito, meus filhos, às vezes, me acompanham também, e eu fico assim, fascinado com esse serviço. Porque não é um serviço para mim, é para o irmão. Eu me coloco sempre no lugar do irmão. E aquele que quiser ser um voluntário, venha. Venha ver a beleza da Caridade pelo interior. Venha ver pelo interior, adentre a essa Catedral da Caridade. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, tá bom? É 32250370, o pessoal está perguntando o número de novo, 32250370, você pode aqui ligar para o pessoal da Caritas. Agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até o próximo programa, Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. E aí